Oi, gente! Aqui é a Vi e o vídeo de hoje é um vlog de leitura de Proibido, da Tabitha Suzuma. Gente, eu sempre quis ler esse livro aqui, porque esse livro é extremamente polêmico. Se você assistiu a live que eu fiz aqui no canal com a Mai, vou deixar aqui, aqui, pra você conferir, caso você não tenha conferido. A gente falou um pouquinho sobre ele e eu não conhecia muito da história, daí a Mai me contou. Ela falou que, na verdade, o que eu sabia sobre isso, tá ruim, né? Mas o que eu sabia sobre isso é que é um livro que vai tratar de incesto. É um romance entre dois irmãos. Eu não entendia... Irmãos de sangue, tá? Eu não entendia muito bem, tipo assim, é problemáticaço, né? Mas tem todo um rolê por trás, eu não sabia. A Mai me contou que, na verdade, o que acontece é que os dois perdem os pais. Enfim, todos os irmãos perdem os pais. E aí, alguém precisa tomar conta das outras crianças. E daí, o menino e a menina mais velha, o menino mais velho, decidem virarem, virar, tipo, os pais ali daqueles outros irmãos. E aí, começa a surgir esse romance, sabe? Talvez pela posição que eles ocupam, pela questão de eles estarem agindo como os pais, enfim. Eu sempre quis ler esse livro, mas ele é muito polêmico, então eu meio que tava deixando ele de lado e tal. Mas eu tô lendo agora o Hobbit, tá muito arrastado, porque eu não sou muito da fantasia, né? E, enfim, peguei esse aqui pra ler, pra dar uma distração e ver se a gente desempaca. Mas, gente, eu tô super empolgada, essa capa é linda, né? Vou contando pra vocês o que eu estiver achando dessa história. E já aviso pra você que ama vlogs de leitura, que gosta de acompanhar aqui no canal. Se inscreve, por favor, deixa um comentário me falando qual livro eu deveria fazer um vlog de leitura ou uma resenha. Eu já postei a minha TBR de abril, então corre aqui pra você conferir e vê de lá qual livro vocês gostariam de que eu trouxesse aqui no canal. Estou super empolgada com essa leitura e tô aguardando o like de vocês. E vocês me seguirem lá no Instagram e também no Scoop, tá? Até já, já! Música Música Oi, gente! Tô arrumando umas coisas aqui e vou aproveitar pra conversar com vocês um pouquinho. Eu comecei a leitura agora, né? Estou no capítulo 4. Estou indo para o 5º capítulo, ó. Inclusive, olha a leitura da abertura de capítulo, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu percebi que a história não é do jeito que eu achei que fosse. Os pais não faleceram, gente. O pai casou com outra pessoa, foi embora com outra pessoa pra outro lugar. A gente tem 5 crianças, a Maia e o Ló... Eu não sei se é Lóxian ou Lóxian. São os dois mais velhos. E temos 3 outros, que é uma menina e um menino que são crianças e um que é adolescente. Esse adolescente é muito problemático, ele tá me irritando. Só mostra como eu não tenho capacidade de apreciar personalidades dos adolescentes. Mas tudo bem. Vamos continuar. Gente, pelo amor de Deus, é muita revoltação pro meu gosto. Mas aí, a mãe... Parece que depois que o pai foi embora, ela meio que se entregou, sabe? Então, ela tá bebendo muito, ela fica saindo com vários caras, ela gasta o dinheiro dela todo comprando compulsivamente. Então, esses dois, a Maia e o Lóxian, eu acredito, precisam se concentrar em cuidar das crianças. Daí é isso que tá acontecendo. Desde o começo, a gente sente uma tensão, assim, entre os dois irmãos mais velhos. Não de questão de, ai meu Deus, a gente se odeia, não. Mas uma tensão bem... Não vou dizer sexual, porque não é uma coisa sexual. É uma coisa, tipo, uma paixão ali. Parece uma adoração muito maior que só irmãos. Não sei se eu já estou lendo esse livro, e eu percebi isso justamente porque eu já sabia que teria. Ou se é uma coisa que eu sinto mesmo. Porque, assim, às vezes ela fica... São capítulos alternados entre o Lóxian e a Maia. E, às vezes, ele fica falando sobre ela, e ela fica falando sobre ele nos capítulos dela, e assim, também. E a gente percebe que são comentários que irmãos não fazem. Tipo assim, ai, quando eu toquei no braço dele, ele olhou pra mim de um jeito, sabe? É como se eu estivesse lendo um livro de romance mesmo. Isso é bem estranho. Converso pra vocês que é bem estranho. Às vezes eu esqueço que eles são irmãos, sabe? Eu fico, tipo assim, meu Deus, muito livro de romance. Mas, enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar. Não sei se eu vou conseguir ler mais hoje, mas eu vou mostrando pra vocês tudo que eu for lendo, enfim. O que eu for encontrando e pensando sobre este livro. Oi, gente! Nossa! Eu estou agora no capítulo... Calma aí. Meu marcador aqui desceu. Eu estou no capítulo 11, na página 110. Gente, agora as coisas começaram a ficar muito estranhas. Muito estranha. Porque eles começaram a sentir um pelo outro uma coisa diferente. Principalmente o Locan com relação a Maia, né? Gente! Estou achando muito estranho. Estou achando muito estranho. O pessoal que já leu esse livro aqui comentou comigo que lá pelo meio e tal, a gente começa a torcer pelo ele. Pelo casal, né? Enfim, que a gente começa a querer que eles fiquem juntos, mesmo lembrando que eles são irmãos. Aí a gente fica, tipo assim, ai meu Deus, será que eu torço a favor, eu torço contra, não sei. Mas, por enquanto, gente, eu estou achando muito estranho. No meu coração, assim, na hora que eu vou ler, eu estou achando tudo muito esquisito. Na hora que eles falam, assim, um sobre o outro e tal, aí eu fico, ai meu Deus, é muito bizarro, é muito bizarro. Eu não estou conseguindo! Como eu falei com vocês, a história, né, gente, é uma história muito pesada. E eu continuo achando que talvez essa paixão entre eles possa ter acontecido, porque os dois assumem papéis de pais, né? A Maia precisa ser responsável pelas crianças, tanto quanto o Locan. Locan, não sei. E aí a gente vê que eles estão agindo como casados, como pai e mãe mesmo, sabe? E acaba confundindo, indo para a parte do romance, não sei. Quero ler mais para entender melhor. E é isso, gente. Vou lendo e contando para vocês. Mas estou achando bizarro. Já comenta aqui embaixo o que você está achando sobre esse livro. Se você tem vontade de ler, se você está achando esquisito demais. Enfim, vamos continuar. E aí E aí E aí Eu acabei de falar com vocês, mas eu continuei lendo aqui, tô esperando minha aluna chegar na aula. E eu preciso dizer, gente, que dó dessas crianças, sabe? O pai abandonou todo mundo, falou que ia ficar em casa, que enfim, visitar e mandar presentes. Mas depois que ele teve filho com outra mulher, ele não liga mais pra eles. A mãe, infelizmente, tem um problema com bebida, é imatura, ela não quer crescer, ela não quer ter responsabilidade de cuidar dos filhos, né? São cinco filhos? Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco filhos, né? O Loka e a Maia, que são os dois mais velhos. Depois tem o Kit, que é um menino de 13 anos. Tiffin, eu acho, que é o nome do outro. E a Willow. Willow. Willow, Willow, Willow. Deixa eu conferir aqui, peraí, ó. Willa. Willa é a última, é uma menina de cinco anos. E, gente, que triste a vida deles. O Loka, ele tem um sério problema de ansiedade social, ele não consegue falar com pessoas, ele não consegue apresentar um trabalho. Ele não consegue falar com ninguém que não seja as pessoas em casa. A Maia, enfim, virou mãe. Infelizmente, ela virou a mãe. Sem ter engravidado, ela virou a mãe daquelas crianças. Apesar de o Loka também cuidar bastante deles, eu acredito que a Maia tem a função essencial ainda de dar o carinho materno, sabe? Então é complicado. O Kit, com 13 anos, já tá usando droga, já tá fumando, já faz parte de gangue, enfim. Todo perdido. E os dois mais novos, eles percebem um tratamento diferente que as criancinhas, os amigos da escola têm. Eles têm. O fato de eles não terem nenhuma roupa nova, de eles não... Enfim, ter que comer iogurte e granola todos os dias, sabe? Ai, gente, é muito triste. E eu tô acompanhando o pensamento do Loka e da Maia, né? Assim, os capítulos entre os dois. E a gente vê bastante eles falando sobre o medo de alguma assistente social, alguém, enfim... Da polícia, enfim, alguém descobrir que eles são assim, de que a mãe é desnaturada desse jeito, que o pai sumiu. E que todos são menores de idade. Porque eles moram na Inglaterra, né? Então eles são todos menores de idade, por enquanto. O Loka ainda não tem 18 anos. Então, gente, é muito triste o desespero deles, o medo de alguém ficar sabendo e contar, sabe? E os irmãos todos ficarem perdidos, todo mundo ser separado. É muito triste, muito triste. Tô lendo esse livro. É claro que o tema principal é realmente o romance entre os irmãos. Mas não dá, gente, de não se importar com isso, sabe? E é uma realidade que... Não essa questão do romance, tá, gente? Mas essa parte das crianças é uma realidade muito brasileira também, sabe? Tem muita mãe, muito pai que acaba abandonando o filho. E as mães ficam mãe solo, pai, pai solo. Os irmãos mais velhos precisam cuidar. Muitos pais que se entregam às drogas e acabam, enfim, os filhos arcando com as consequências deles, sabe? É muito triste, muito triste. Mas a escrita é envolvente, gente. Eu tô tendo um pequeno problema com parágrafos grandes, assim, tá vendo? São parágrafos imensos e muito descritivos que falam, sei lá, sobre a cor da roupa que eu vou usar hoje ou um trabalho que eu tenho que fazer. Então, isso às vezes tá me dando uma cansadinha em me fazendo ler de uma maneira mais dinâmica. Mas eu estou gostando muito, tô curtindo muito a leitura. É isso. Gente, eu só queria gravar a atualização quando eu terminasse o livro, porque eu tô quase acabando. Mas, gente, aconteceu uma coisa agora que eu amo com tanta vergonha ali, eu amo com tanta vergonha ali. Eu tô até com o cabelo feio, com a cara bem aqui no negócio. Gente, descobriram os dois, né? Enfim, vocês já sabiam que eles iam querer ficar juntos, né? Isso tá na sinopse e tal. Mas descobriram os dois. E eu não tenho coragem de ler o capítulo dos dois eram descobertos. Eu não tenho coragem, tenho medo do final. Tô com vergonha alheia, não sei se eu tô com vergonha alheia. O que que eu tô? Meu Deus, que negócio mais bizarro isso que eu li. Eu fico me perguntando de onde essa mulher, a Tabita Suzuma, tirou essa ideia. Sabe a minha sombria Vanessa, que você olha e fala, meu Deus, que história mais bizarra. Mais real? Essa aqui continua sendo bizarra. Mas não sei se é real, não espero que não seja, porque é bizarro. Mas, enfim, se for real, coitada de pessoa que passa por isso, gente. Enfim, vou continuar lendo aqui, né, Melis? E volto depois pra falar o que eu achei do livro. Ai, gente, que vergonha, socorro. Para de me morder, ô manê! Para de me morder! Jesus! Ai, dentão! Dentão! Oi, gente! Eu acabei de terminar o livro. Terminei hoje de manhã. Agora são nove horas. Eu li praticamente a manhã toda. Manhã, tipo, de seis agora. E... Gente, esse livro era bizarro. Real. Eu entendo, sim, que tem pessoas que ficam torcendo pelo casal. Que tem pessoas que acham interessante. Mas não funcionou comigo, gente. Eu fiquei nervosa, a maior parte do livro. Sem entender muito bem o que rolou na cabeça desse povo. A Maia... Eu acredito que o amor dela pelo irmão, talvez seja mais real do que o irmão pelo dela. Eu acredito que o rolê do irmão é que ele não tem ninguém. Ele não tem amigos, ele não tem ninguém, absolutamente ninguém com ele. E daí, a única pessoa que se importou realmente, que foi a irmã mais velha, foi a pessoa que ele gostou. Então, eu não sei até que ponto foi de verdade esse amor, sabe? Porque é claro que eles se amam como irmãos. Mas... Como homem e mulher, eu não sei dizer. Eu achei meio bizarra as coisas que estavam acontecendo, sabe? Entre eles. Não porque, tipo assim, aí é irmão e irmã. Tá, também. Mas não só por isso. Mas por questão de serem namorados, sabe? Mesmo que fossem namorados. Eu não achei 100% normal o que eles começam a fazer. Tipo assim, a rapidez que as coisas acontecem, enfim. Mas quem soa pra julgar, né? Cada um sabe de si, do ritmo que quer levar as coisas. Eu só achei estranho pra mim, sabe? Mas é um livro complicado, gente. Eu não recomendo esse livro pra quem não acha que vai dar conta. Desculpa a minha linha latina, gente. Os cachorros latinos. Eu moro do lado de uma casa que tem um monte de cachorro. Não me incomoda. Mas eu sei que no vídeo é ruim. Então me desculpem. Mas... Eu não recomendo esse livro pra qualquer pessoa. Pra pessoas que vão ler. E vão se sentir, assim, mal. Horrorizadas. Chocadas. Saibam que este é um livro sobre incesto. Tem incesto, sim. Tem romance. Tem mais coisas do que só romance entre irmão e irmã. Então se é uma coisa que pra você é bizarra, é estranha, não vá. Não pegue. É realmente bastante aleatório. Eu fico me perguntando, como eu falei no trechinho anterior, o rei extra que eu gravei. De onde essa mulher tirou essa ideia? Por que que ela teve essa ideia? Porque, gente, é bizarra. É realmente bizarra. Mas, enfim. Foi um livro interessante. Vai pra troca do Scooby aí, quem quiser. A capa é linda. Linda, linda, linda. Mas não funcionou comigo, gente. Não é um livro ruim. Tipo assim, mal escrito. Não, não é nada. Nada disso. Ele é um livro bem escrito. É uma história envolvente. Tanto que eu li ele em, o quê? Três dias. Né? Se eu tivesse tempo pra ler ele um dia só, eu leria. Com certeza. Mas é esse o rolê, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Corram lá na minha TBI de abril. Observem os livros que tem lá. Me contem quais livros vocês querem vlog de leitura. Tá? E é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. De deixar um comentário me apoiando. Usar meu link caso você queira comprar alguma coisa. Me seguir no Instagram e também no Scooby. E também de mandar esse vídeo pra alguém que possa gostar desse conteúdo. Ah, tipo alguém que tá falando sobre esse livro. Então tá procurando um livro polêmico. Acho que vai curtir esse vlog. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri